Fala galera, estou aqui com o goleirão Iago, da seleção de Iachuelo Iago, boa noite, parabéns pela vitória, classificado Graças a Deus, eu tenho agradecido a Deus pela classificação Nós sabíamos que esse é um jogo muito difícil pela qualidade da outra equipe Mas nós esperamos, Deus pode abençoar a gente e a vitória é uma partida de resultado positivo Agora vamos para as rodas de finais, agora só fica os melhores, viu? Vamos para cima, Iachuelo, meu amor, viu?